Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Viga e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma muqueca vegana feita com repolho que além de ser muito gostosa é também muito nutritiva. Bom, aqui em casa foi um sucesso, a minha família gostou muito e ficaram muito surpresas com o sabor justamente por não ter camarão, as pessoas acham que uma muqueca que não tem camarão não é gostosa, mas eles se surpreenderam com o sabor e como eu vi que até pessoas que comem carne, ou seja, minha família que come carne, eu sou uma única vegana, mesmo assim eles gostaram da muqueca, então eu resolvi ensinar para vocês, para vocês também, tanto vocês saborearem, como também oferecer para sua família e para os seus amigos. Se gostaram da ideia, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como fazer essa delícia. Para fazer a muqueca de repolho vegan, vamos precisar de meio repolho cortado em tiras finas, 500 ml de leite de coco, 1 terço de xícara de azeite de dendê, 1 colher de café de pimenta líquida ou molho de pimenta, meio pimentão picado, 2 tomates picados, 1 cebola média ralada, 3 tomates cortados em rodelas, pimentões cortados em rodelas, 1 1⁄2 cebola média cortada em rodelas, 1 1⁄2 xícara de coentro, suco de meio limão, sal a gosto. Cozinhe o repolho no leite de coco com a cebola ralada. Quando o repolho estiver cozido, acrescente a cebola, os tomates e pimentões picados, o coentro, a pimenta, o sal, o suco de limão e o azeite de dendê. Mexa e acrescente os pimentões, tomates e cebola cortados em rodelas. Em seguida, desligue o fogo e está pronta a nossa deliciosa moqueca de repolho vegana. Vocês viram como é fácil de fazer e ainda por cima os ingredientes são muito baratos. É muito pouca coisa que a gente usa. Para quem pensa que o repolho é um vegetal que não tem muitos nutrientes, que não vale a pena comer, eu fui fazer uma pequena pesquisa para contar para vocês sobre o repolho, os nutrientes, e eu me surpreendi. Olha só os benefícios de incluir o repolho na nossa alimentação. O repolho tem sinigrina, que é um glicosinolato que ajuda na prevenção do câncer de próstata, câncer de cólon e câncer de bexiga. O repolho contém também antioxidantes, que combatem as radicais livres, auxiliando na conservação das células do corpo. Possui também proteínas, vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, tiamina A, ferro, manganês, zinco e ácido fólico. O repolho tem também antocianinas, que tem propriedades anti-inflamatórias. Se alimentar regularmente de repolho, pode reduzir inflamações crônicas, como artritis. Uma outra coisa muito boa, principalmente para quem está fazendo dieta para emagrecer, é que as fibras do repolho, é que se você inclui na sua alimentação o repolho, as fibras do repolho vai fazer com que você se sinta saciado mais rápido. Então a tendência é que você não coma alimentos em excesso. Você só vai comer o que realmente você precisa para ficar bem alimentado, porque o repolho vai te dar uma sensação de saciedade. E também fortalece os ossos, porque o repolho é rico em cálcio, fósforo e magnésio. Para você obter os benefícios do repolho, você pode comê-lo tanto cru como cozido. Mas o repolho cru tem a maior capacidade de baixar o colesterol do que se você fizer ele cozido. Aqui em casa, essa muqueca de repolho foi o maior sucesso, porque o pessoal ficou muito surpreso mesmo, e eles achavam que por não ter camarão não era gostosa, ou era muito sem graça, ou não tinha gosto de muqueca. E tanto o meu pai quanto o meu irmão, eles provaram e eles comem muita carne, sabe? Eles são, eu chamo de carnívoros convictos. Eles comem uma quantidade absurda de carne. E eles adoraram a muqueca, inclusive meu irmão comeu com feijão. É uma dica que eu quero dar para vocês, vocês podem até achar meio estranho, mas muqueca de repolho com feijão e arroz é muito gostoso. Ou então só com feijão, mistura e bota uma farinha, e fica muito gostoso, é incrível, mas fica muito gostoso. Agora geralmente eu não como com feijão não, geralmente eu faço a moda baiana. Eu pego a muqueca, coloco no prato, como vocês viram, eu coloco num prato com arroz branco, que é o tradicional aqui na Bahia, a gente comei com arroz branco, com o vatapá vegano, que tem aqui no canal, tá? Tem uma receita aqui no canal de vatapá vegano, que é uma delícia. Eu deixei link aqui na descrição para todas, para a receita do vatapá e também para essa receita, tem no blog Lá e no Vida. Então é só vocês clicarem no link que tem aqui na descrição, os dois links que eu coloquei, tanto para o vídeo aqui no YouTube, que ensina a fazer o vatapá vegano, como também um link para o blog Lá e no Vida, que tem essa receita, se vocês quiserem imprimir, aí vocês podem imprimir essa receita da muqueca de repolho, tá? E foi assim, eles adoraram, e o que surpreendeu é que eles disseram que tinham gosto mesmo de muqueca. Meu pai achou que tinha gosto de muqueca de bacalhau, ele disse que tinha gosto de bacalhau, que não tinha gosto de repolho. Meu irmão também achou que não tinha gosto de repolho, mas não soube dizer exatamente que gosto tinha. E o mais interessante é que essa muqueca não tem gosto de repolho. É muito interessante isso, gente. Então assim, minha dica é que vocês comem com vatapá, uma salada e o arroz branco, tá? Fica uma delícia, mas também experimente com o feijão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau!